E se eu conseguir empurrar os cara aqui? Se eu conseguir empurrar os cara aqui. Falooor! Fa-não! Nononon! Faloor! Falononononon! O cara já veio tentando roubar meu nanobob, velho. Engraçadão. Isso, Pharah! Vem com medo mesmo! E esse Ganj que já morreu? Diga bacon mais uma vez! Ai, caceta! Os caras estão no reclame-se! Caiu com o Ganj bom! É, mas aí o time adversário geralmente costuma ser bem legal! Diga bacon! Será que eu acerto aquela janelinha ali? God? Quer ter janelinha God, ó! Quer ter janelinha God e daqui é o começo do trabalho da combate! Mata essa Mercy, velho! Mata essa Mercy, pelo amor! Mata essa Mercy, pelo amor! Abate o duplo! Abate o duplo! Vem jogar! Vem jogar! Eu não tenho ainda não! Vou morrer! Vou morrer! E se eu conseguir empurrar os caras aqui? Se eu conseguir empurrar os caras aqui? Falou! 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 Falou, não, não, não! Falou, não, não! Falou, não, não! É só no ouro que acontece isso mesmo, viu? Falou, não, não! 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 Eu tenho o Bobs, eu tenho o Bobs! Falou! 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 Daqui de longe não da pra empurrar não né velho. Seria ótimo. E roubado ao mesmo tempo. Puta merda velho. A gente frita ele aqui. Fala. Cara eu comi pão de queijo pra caralho hoje. Eu fui tomar café com a minha mãe. A minha mãe tá morando no... Aí tinha pão de queijo pra caralho no café. Tinha muito pão de queijo. Pensa num lugar que tinha muito pão de queijo. Era esse café aí. Sim. Não por acaso é em Minas Gerais esse lugar. Não por acaso que é isso. Dunfuss. Sai no fish. Zuzé Luiz ou não. Cara, um Dunfish que chama Zuzé Luiz você respeita ou você tem medo dele? March low March low. Fura, fura, fura. Fura, fura, fura. Fura, fura, fura. Nessa, eu sou ele. Macaque lobo. Cheguei matado também. Mace no meio no ponto minha daça. Vamos fazer choke lá Ponto é pros fracos Ponto nunca ganhou o jogo pra ninguém Tava vendo um cara profissional jogar de Ashe Ele dava Beleza, eu tô quase com o Bobs Tô com o Bobs, joguei o Bobs No meio do Lúcio lá, foda-se Bobs, faz alguma coisa Frito, Ryan Frito Lúcio Frito aí, babaca Fica aí, babaca Vem do fiche, cadê eu? Não fiche Muito louco Abate 2, 3, 2 Não Você é um jogador ousado ou não? Não Close your ride É melhor a gente voltar porque muitas vezes dá errado isso Você viu, o cara é um molequinho sensato Muitas vezes dá errado isso Logo, vamos voltar Porque é de bom gosto, né? Não dá errado É isso aí, molecão Rumba tudo Rumba tudo Relojo da Ashe é bem chato Pará Que isso? Um Junk Ratch? É um Junk? É um Junk isso aqui? Parece um... Tem dúvida se é um do fiche voador Se é um Junk Ah, o cara miltou o dia O cara miltou Tem um bode, tem um bode Cadê? Vou bobar, vou bobar, vou bobar Bobeu o ponto Falou! Na faces Na faces Sai! 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 Sai gorila Sai, me ajuda Jesus! Então, o cara dava um tiro no corpo assim, ó Pum! Puxava o escopo e dava um headshot Boa Continua aí Fala Dash Tava vendo um profissional jogando de Ashe Aí ele dava um tiro normal E aí Sakura, tudo bem? Sakura Sakura Sempre soube Sempre soube Chora aí, chora mais Chora mais Chora mais Parece que você não fez tão muito melhor, hein? Ele matou três também Ah, que coisão O famoso JMC JCM é pistola JCM é pistola Tá rolando um recalque Tá rolando um super recalque Você viu, Sakura? Super recalque Super recalque Você foi superado, jovem Não tem recalque Mano, que vozerão, hein? Porra Gostou? Meu bem Mita o Batman Nerdinhos, tetudos, fãs de Overwatch Se você assistiu o vídeo do Ogro até o final E assistiu Porque senão você não estaria me vendo Não é mesmo? Não é verdade? Você deve deixar nos comentários Hora de acertar as contas Pra que eu possa ver que você realmente deu aquele prestígio Que você realmente curte o Ogro Que você realmente é da família Que você é dos fortes Curta, compartilha Se inscreva no canal Chama os amigos pra assistir Beijo do Ogro Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho